Abrir essa porta e reconhecer o que a gente podia trazer de bom a ti nessa tarde e tantas outras coisas maravilhosas que já pisaram nesse chão. Hoje aqui conosco, Alessandro, Pedro Augusto, Aldo Lauber, ao Leandro, ao Roberto e ao Adilson. Meu imenso respeito, meu carinho e eu quero ter uma salva de palmas para essa equipe que cuida desse lugar. Bom, temos aqui também presente um esquadrão da moda, eu não sei, mas os dendezelhos de pontão, os amores da nega, porque para mim se não tiver amor não tem graça. Janaína Queiroz, Juliana de Jesus, o Léo que chegou chegando na maquiagem, também quero agradecer a produtora Casa da Lua, que nos proporcionou estar aqui, ao Klebre, ao Yannick, ao Alessandro também, que está aí com a gente. E, obviamente, mais uma vez, uma salva de palmas para esses músicos esplendorosos. Por favor, família, salva, salve, 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 salve. Eu, por mim, tocava mais umas 10 horas, porque, afinal de contas, os ouvintes estão longe para eles. Mas, imensurável, eu não tenho palavras para explicar o que significa estar aqui. Sei que muitos de vocês realmente fazem parte da minha história, em todos os sentidos. Na passagem de avião, abrigando, compartilhando, chamando alguém, indicando. Sinceramente, eu tenho muito orgulho de estar ao lado de todos vocês. E para vocês que não me conheciam, é um muito prazer. Agora vocês fazem parte da família da nega. E eu não posso esquecer também de algumas pessoas que estão aqui. A gente é assim, a gente dá nomes, a gente dá nomes. Renato Nascimento, nosso fotógrafo, também maravilhoso. Uma salva de palmas. Tem uma salva de palmas do nosso disco. Marcelo Rocati, também, que fez a diagramação. Capa do disco, virou meu amigo, o que eu posso fazer? Dia, eu te amo muito, meu amigo. Féu, as lendas para nós. Daniela Carvalho, que faz essas roupas incríveis. Está presente na casa. Muito obrigada, Daniela. Vamos, Amarindo Leite. Dani, aqui, Clube da Preta, muito bem apresentado. Gente, esse pessoal aqui, entendeu? É muita gente linda, importante. Meu irmão Dani, aqui também, Flip, salve, salve. DJ Emília, enfim. Cada um de vocês representam um pedaço da minha história, Mônica. E a gente precisa virar um pouco a chave. Esses dias saiu aí uma matéria dizendo que a música brasileira andava muito ruim. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu conheço tantos músicos maravilhosos. É muito triste ler isso, né? É muito triste saber. A gente entende que a mídia precisa daquele murmurinho. Mas vamos ter um pouco mais de cuidado com o que a gente fala. Porque, afinal de contas, essa tarde aqui moveu muitas coisas. A música ainda move muitas coisas. A arte move muitas coisas. Se eu já estou aqui é porque alguém acreditou na música. E fez música. E me faz música. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Sem vocês não seria possível. Isso não é uma demagogia. Não existe diferença entre o DJ e o baixista. O meu irmão que está ali no som. O cara da luz. Está entendendo? Você que está aí assistindo. Todos nós somos responsáveis para o que está acontecendo aqui. Essa é a minha melhor mensagem. E eu não abro mão dela. Não me interessa quanto tempo as coisas podem demorar para acontecer. Para esse teatro ter, sei lá, mil, duas mil pessoas. Não me interessa. O que me interessa é que quem está aqui, está ouvindo, está sentindo. E faz parte da família da nega. Um que eu. Um que eu. Pra que esperar seu seu movimento? Pra que adicionar e inventar o tempo? É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Vamos tentar de amanhecer e o amanhã vai se estabelecer. É hora agora, já foi. É hora agora, já foi. Eu quero cantar, cantar, cantar no vento. Que é como o amar de cada momento. A paixão e a paz, eu já não me aguento. É querer demais. Eu tenho aqui dentro. Oh, 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 oh Moro aqui. Eu tenho e o tempo. Não me aguento, uh, oh, 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 oh. no tempo, é hora agora, já foi, é hora agora, já foi, e vamos ficar de amanhecer, é hora agora, já foi, é hora agora, já foi, eu quero cantar, saudar o vento, é como amar de guardar o vento, a paixão e a paz, eu já não me aguento, é ver demais, eu tenho aqui, sim, e eu tenho, pra que esperar, se eu sou um movimento, pra que questionar, inventar o tempo, é hora, é hora, agora, já foi, lá é, lá é, já foi, vamos ficar, já foi, lá é, lá é, já foi, vamos ficar, já. Esse disco foi feito através de um financiamento coletivo, e embora de começo as coisas não tivessem dado certo, várias pessoas foram surgindo no meu caminho, ele foi produzido pelo Eduardo Brechó e Renato Parmi, grandes músicos, cujos quais eu tenho uma imensa honra de ter gravado esse disco, particularmente, não porque estar aqui, mas quero agradecer o meu irmão Dia, que é um grande produtor, e fez a Pérola Negra, né, a Pérola Negra significa pra mim uma introdução nessa, nessa fase dessa cantora, nessa conquista que é poder viver da arte, né, da música, de ser uma profissional, de ser uma cantora, e em meio a isso, eu recebi uma surpresa, né, de repente o Renato Parmi me liga, dizendo que o Rincón tinha ouvido um pouco do nosso disco, e perguntou se podia participar do CD, eu falei, oi, né, pensa. Então, essa música também foi a música que me deu o primeiro videoclipe desse disco, e ela se chama Dendê. Dendê é o que tudo tempera, Dendê também é o fruto dos nossos necessitais, Dendê também representa tudo aquilo que a gente quer abrir nos caminhos. Então, deixo vocês, nessa tarde, nessa noite, com esse tempero, com esse axé. Axé significa o que cada um de nós recebemos. Jamais eu vou poder tirar o seu axé. Como assim? Você pode estar fraco, pode acontecer alguma coisa, mas seu axé, meu irmão, é seu. Sabe essa historinha do DNA? Tipo assim, não tem ninguém. Ninguém. Eu gosto de repetir isso, porque às vezes as pessoas, a gente está acostumada a chegar no McDonald's, né? Chegar assim em certos lugares onde tudo é muito... a gente vai se esquecendo. Ninguém, nada, nada, nada vai ser igual a você. Nada vai ser igual a você. E essa música, ela também representa a minha vontade de poder propagar e retirar um pouco do preconceito. Porque eu acredito que, assim como o samba, né? O samba já foi proibido. O rap hoje tem sua vez. E o funk. Mas eu sempre pergunto, você já foi numa favela? Você já entrou mesmo num gueto? Você sabe o que ele significa para aquelas pessoas? Você sabe por que aquelas mulheres têm aquelas bundas daquele tamanho? Porque, às vezes, a maioria das vezes, é uma ladeira diária que elas têm que subir. A academia é luxo para nós. A nossa academia é o seguinte, é subir e descer o morro todo dia. É aquela marmitex. Entendeu? É aquele pão com ovo. É aquele negócio que, às vezes, você vai lá comprar o quê? A mistura da semana. Entender, para mim, significa a prosperidade de um povo. Nós não podemos esquecer de tudo o que nós temos. Então, agora, se você não dançou, tudo bem. Eu vou lidar com você. Afinal de contas, eu quero a sua amizade. Mas eu quero te convidar a receber esse tempero musical, que é assim um funk, é 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 um funk. Vem que vem, família. Aí sabe. Vamos para o baile, vamos para o baile. Sem competência, sem direita, meu direito de conduta. Vem que vem, família. Vem que vem, família. Vem que vem, família. Vem que vem, família. Me alimento dessa luta. Quero a fruta que só se arruinou. Essa fome de vencer. Nasci soberana preta. Não me vindo com poder Quem tem vencer Pode votar pra beber Quem tem vencer Pode votar pra beber Nasci Quem tem vencer Pode votar pra beber Quem tem vencer Chega na xe Temino que me guiar Tente com o mundo entender Nasci um sol que me anuncia A vida é pra valer E eu cantar de dentro E eu vou amar e amar Chega comigo, meu irmão E com a sapiência, vamos lá Eu tenho isqueiro, tem gás e um fogo Para sempre, volta a tempero Vai, tem vez, se tem bom cheiro Se não tem o sabor, vem, vem Celebra só, luta, a boca pra vermelha, estender Coloca um pouco de barulho Assim eu coloco minha mantinha Se não tem bandinha, não tem dança Suor do tempo que não vim Fazendo mistura que nem o que é a cara Trazendo sustância pra atacar Queremos banquete, se não me recalmeu, é muito quente E tem, 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 pode voltar pra beber E tem, 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 pode voltar pra beber E tem, 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 pode voltar pra beber E tem, 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 chega no axé E tem, 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 pode voltar pra beber E tem, 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 pode voltar pra beber E tem, 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 pode voltar pra beber E tem, 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 chega no axé Muito obrigada! Saúde, saúde! Os nossos ancestrais! Salve a família Daniela! Ei, ei! Aqui, aqui, aqui! Chegamos lá!